O Grêmio cobra a falta, Fábio Hockenbach levantou lá pela direita para o Mário Fernandes, se aproxima da área, tabelou com o Leandro, recebeu na frente, está na linha de fundo, bateu no cruzeiro, Everton, Ronaldo manda para frente, no peito do Mário Fernandes, domina e põe para correr, aí em velocidade, o Alisson vai acompanhando, brasileirão, vamos acompanhando este ataque do cruzeiro, o Alisson, vem pela esquerda, partiu para a grande área, foi desarmado, corte do Mário Fernandes e sai Edilson, o Alisson insiste para consertar ali o erro, é por baixo o Mário Fernandes, a bola vai embora para a linha lateral, vem para o jogo o Havaí que vence a partida por 1x0, Cleverson se movimenta, o Williams para o passe, o Cleverson ganhou, não ganhou não do Mário Fernandes, último toque do Mário, é o segundo escanteio do Havaí, tempo do Grêmio, e lá vai o Michael Swell, escapa pela direita, tentou rolar no meio, mas a bola não chegou até o Herrera, lentamente, o Márcio Azevedo, ele domina, na frente ali do Renato, e vai para cima do Marquinhos, que vai sair já já, lá vai o Márcio Azevedo, dando para o Independiente, o Grêmio, que foi o vencedor daquele jogo contra o Botafogo por 3x0, esse é mais que está se virando bem hoje ali na frente. E a bolinha pintou, e ele conduz, estava já sendo pressionado ali pelo Lins, a bola esticada na frente, o Everton acreditou, e valeu acreditar nessa bola, porque o Mário Fernandes teve que tocar por último nela, né, e aí Everton, tenta devolução para o Lucas, hein, aí para cima ali do William Magrão, Lucas ganhou, e chega rasgando de qualquer maneira o Mário Fernandes, viu de volta aqui para o Elkerson, deu uma olhadinha para a área, tirou o cruzamento, desvio de cabeça do Mário Fernandes, é o Vasco tocando o bala pelo meio, que belo passe, aí vem Vasco, Diego Souza, tentou passar pelo Mário Fernandes, não deu certo, vem o Mário, William, o único que andou próximo de 100% de aproveitamento, foi o Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo quando campeão, mais de 100 pontos naquela temporada. E forçação de barra, viu, Zé, agora pela replay, está mais para a pênalti do que para a simulação, de chegar e abafar lá na frente, então talvez seja por aí que o Alexandre está fazendo um tempinho lá no meio. Mário Fernandes, que boa bola, que boa bola, Mário, jogou para o gol, passando sobre o gol, ele quis cruzar, e sem querer, ou querendo, meteu a bola por elevação, olha, parece que ele quis, hein, e quase, quase fez o gol. Rápido, tocou, Dagoberto ligou, Casimiro passou, não achou a bola. Saiu o Grêmio, Fernando, Douglas, o Wellington levanta, chegando o Mário Fernandes para ganhar pelo alto, Robertson, posição é boa, na ponta para o Mário Fernandes, encara a marcação, tenta o cruzamento, levantou para a grande área do São Paulo. Vai formar uma dupla de volantes aí com o Gilberto Silva, uma dupla de volantes de respeito, hein, Batista? É um jogador que talvez saia mais, né, o Gilberto Silva, é um jogador também que, olha lá. Contativa do Grêmio, a bola com o Mário Fernandes, boa devolução, está aí o Mário Fernandes, colocou por cima a cabeçada, feito! Camisa 29! Jogada do Mário Fernandes lá pela direita, cruzamento precioso na medida, Júnior Viçosa, livre, leve, solto, meteu a cabeça na bola, meteu a bola na rede, tendência que o técnico Renato Portalupe coloque o Marquinhos durante a partida, hein, o Calheiros? Provavelmente. Nas costas do Nilton, tentou o cruzamento, Sousa vai chegando, bem na jogada, Mário Fernandes para fazer o corte, caiu para fazer a defesa. 41, primeiro tempo de partida, placar de 2 a 0 para a equipe do Grêmio, olha o Mário Fernandes, chamou o jogador Nilton. Mas temos que também ver o outro lado, né, que o Bahia está com muitas dificuldades, também está facilitando esse desarme, porque como eu falei, eles tentam a jogada, olha só, novamente, a jogada individual. Vai para o Mário Fernandes. Douglas, Fabio Hockenbach, Mário Fernandes chamou a tabela, Júnior Viçosa para o Mário Fernandes, colocou no miolo da área, chegou a defesa, até agora na partida, hein, a esperança ligou o time do Bahia, a Avni já colocou lá dentro da área, Mário Fernandes espichou a perna para fazer o corte. O combate, Kleber Santana, agora caído pela esquerda, aí o Kleber Santana, já trabalhando dentro da área, busca espaço, tentou o chute em cima da marcação, do Mário Fernandes. Sócio PFC, participando da Liga Sócio PFC, você pode jogar nos estádios mais famosos do Brasil. E aí coloca a velocidade pelo lado esquerdo, ainda o Paulinho, já passou pelo Simon, chegou o Mário Fernandes por trás, e agora fiquei com a impressão, cochilou e perdeu, Júnior Viçosa passou errado, uma sequência de passes errados, os dois times parecem muito nervosos, a bola está quente, a bola está quente. William. Mário Fernandes apareceu por ali, Leandro fica com a bola, o Brede tem a chance do contra-ataque. Mário Fernandes, bom lance para ele, a devolução para o Leandro. Olha o Douglas, bonito ali para o Leandro, dele para o Adilson, Mário Fernandes, limpou o lance contra o Moraes, daí o passo para o Leandro, que deixou para o Fabio Castan. Esse é o William, ele enfrenta a marcação do Mário Fernandes, que foi legal para o lance, com o gol do jogo em Porto Alegre. William por cima, foi bem no lance ali para fazer o corte, o Leandro Castan não esperou, não confiou muito ali na ação do Júlio César, que estava saindo. Leandro, o Grêmio vai apertando em direção à área do Corinthians, mas se virou bem ali, o Fábio Santos. o Grêmio tem pressa. Douglas marcou para o Grêmio, e o Corinthians virou com o Chicão e o Edson. Mário Fernandes, não foi bom o passe, voltou a bola com o Leandro, Mário Fernandes de novo, agora chegou bem, passou, 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 o levantamento é bom, a bola cruzando pela zaga, articulando, no toque ele calcanhar com o jogador Mário Fernandes. Aí o Mário, faz a fita, vai, insistiu, ganhou, clareou, cruzou, que bola para a Bordes do Cabeceiro, pega mal. Vai passando o Mário Fernandes, recebe, acelerou o Mário, vem ele, ganhou, limpou, preparou, que bola, que bola, agora a chance, dividida por Bacchossal. sete jogos na rodada, o Inter de Santa Maria e o Porto Alegre, o jogo foi cancelado. A chegada é boa, boa agora, salvou de novo, em cima do goleiro. O Mário Fernandes, você revendo. Escudeiro, Adilson, Mário Fernandes, levou o Mário, vai por dentro, Adilson, Mário Fernandes, vem o Mário, bom passe, Lins.